Bom, vamos lá então pessoal, para fazer esse trabalho aqui hoje, eu quero ensinar como fazer as cordas do violão aqui, né? Então, para isso, hoje nós vamos usar um lápis 4B, uma régua, uma régua, o esfuminho, talvez mais no final, né? Um pincel também, um pincelzinho, e uma caneta sem tinta, né? Ela já não risca mais, então, esse é um dos segredos, né? Então, sem mais demoras, né? Como eu trabalho sempre com uma referência, né? Para quem não tem referência, pode também copiar do notebook, não tem problema, de uma tela de um celular, ou qualquer imagem que você tenha, pode tirar de uma revista, né? No caso que eu imprimi essa daqui, né? Você também pode mandar imprimir aí uma foto dessa daqui, nesse tamanho aqui, numa loja fotocópica, você vai pagar no máximo 5 reais aí para eu imprimir, né? Eu tenho impressora em casa, então eu só gasto a hora que acaba a tinta, né? Que tem que comprar tinta. Seguinte, eu quero desenhar hoje as cordas deste violão aqui, ó. Como é que eu faço isso, né? Na hora de fazer o esboço lá, eu já deixei uns pré-pontinhos nas pontas, que é só para mim usar como referência na hora de fazer o desenho, né? O que que eu utilizo? Eu utilizo uma caneta sem ponta, você pode fazer isso na tua casa aí, pega uma caneta e, se você quiser também, você pode arrancar o tubo fora, né? Tirar o tubinho de dentro e terminar de gastar ela até, mas é sempre bom você certificar que ela não risca mais mesmo, né? Porque acontece se ela ficar um tempinho parada ali e ela vai ficar armazenada na tintinha, de repente, que desce ali na hora de você fazer teu desenho. Ela vai borrar mesmo, então... Essa caneta aqui eu já uso há mais de um ano, então ela não corre esse risco, né? Eu tenho uma outra que eu estou gastando ali, eu gasto aos pouquinhos. Volte e meia ela ainda dá uma rabiscada, né? Mas até eu me certificar que ela não vai ter mais... Até essa daqui ela tem uma ponta um pouco fina, então para alguns trabalhos ela até é meio ruim, né? Quando o desenho é pequeno assim não tem problema, né? Mas quando o desenho é maior, às vezes necessita de uma ponta mais grossa, né? Aqui. Aqui até já fiz alguns risquinhos, né? Mas é aqui, ó. Funciona assim. Já tem minha referência ali, né? Você tem que pegar, pega lá, coloca a régua nas referências, que são os pontinhos que eu já tenho, né? E dou uma carcadinha de... Vamos supor assim... Sei lá, você vai ter que treinar aí. Ela tem que ser um risco... A menos, ela não pode nem ser de mais nem de menos, né? Se você apertar com muita força, você vai rasgar teu papel. É até importante aí que você... Claro que para treinar, às vezes você vai usar um papel sulfite comum, né? Mas se você... Até um treino aí para usar um boleador, né? Ou uma caneta assim, sem tinta. Seria bom uma cartolina comum, né? No caso aqui eu estou usando papel profissional para desenho, né? Esses papéis aqui... Eu vou dando aula aqui e vou falando, tá? Esses papéis aqui... Eles... Você compra de massa aí na papelaria... Ou tem algumas papelarias aí que eles podem vender a vulso. Vamos supor que você queira fazer só um... Não tem de muito dinheiro para investir. Você pode ir lá comprar a vulsa e você vai pagar em uns 3 ou 4 reais numa folha apropriada para desenho. Ou você pode comprar uma cartolina, que é muito mais barata. Você vai pagar 50 centavos e você faz 4 folhas desse tamanho aqui, mais ou menos. Você pode dividir ela, né? E ela vai dar aproximadamente o tamanho dessa daqui. A cartolina tem um tamanho diferente, ela fica um pouco menor, né? Mas para treino acho que ela serve. Esse aqui, esse papel que eu estou usando, que é o papel Fabriano, gramatura 180. Então, ele é bastante grosso, né? A gramatura provém da espessura, né? Por exemplo, aqui eu não me recordo da espessura do papel sulfite, né? Que é o mais fino que nós temos. Deixa eu dar uma verificada aqui. A gramatura do papel sulfite é 75, né? Então, a diferença é essa, né? O 75 seria o mais fino e essa aqui é uma de 180, né? Então, ela tem praticamente o dobro aí de espessura, né? Então, está feita essa etapa aqui, né? E daí, lá também, eu já deixei minhas referências das cordas. Deixa eu pôr aqui só para vocês entenderem. Aqui, por exemplo, lá, pode ver que tem uns pontilhadinhos, né? Mais ou menos eu pontilhei aonde são as cordas, né? São as minhas referências, né? E na parte de trás, perceba que eu não pontilhei com tanta força até aqui, porque depois eu consigo dar uma apagadinha. Lá, porque o desenho vai permitir que eu escureça um pouco, então não tem problema nenhum. Então, a gente se certifica bem certinho de que a linha, né? A primeira linha, às vezes, ocorre de a gente dar uma erradinha, sabe? Já aconteceu comigo de pontilhar certo até, mas medir um ponto, digamos, desse ponto no ponto de baixo, e depois, para consertar isso aqui, é complicado. Então, é bom ser bem atencioso nessa parte, né? Então, assim, gente, o vídeo é um pouco longo, mas ele é bastante instrutivo, bastante explicativo, então permaneça aí para você que tem interesse, né? De repente, se o vídeo estiver muito longo, você pode colocar ele também em uma reprodução um pouco mais rápida, né? E, às vezes, eu assisto muitos vídeos aí, que ensino no YouTube, e na velocidade 2 até. Claro que daí depende de, acho que vai de pessoa para pessoa, né? Mas você pode aumentar a reprodução da velocidade do teu vídeo e você vai conseguir trabalhar um pouco melhor aí, né? Essa parte de aprendizado. E, claro, que se você tiver paciente, você assiste o vídeo normalmente, né? Então, tá feito aqui, né? Essa etapa, né? O que é que eu vou fazer agora? O que é que nós temos que cuidar, sabe? Isso daqui não é um padrão, sabe? É porque, assim, você tem que se basear muito pelo que você está copiando, né? Por exemplo, aqui, ó. Perceba que na parte de cima aqui, o violão é mais escuro nessa região do que na parte de baixo. Então, o que é que eu vou procurar aqui? Eu vou procurar na parte de baixo fazer um cinza mais claro, até vou usar uma graduação. Posso usar até uma graduação 2B para fazer essa parte de baixo e depois uso uma graduação 4, mais lá no meio e, de repente, uma 6 ou 8 lá em cima, né? E vou escurecendo aos poucos conforme a gente vai sentindo o desenho. Vou pegar aqui uma lapiseira que é a mais... Ela tem uma pontinha fininha, mas a paciência, ela... Você tem que ter uma certa paciência ali para... para dar seguimento no teu desenho, né? Então, você vem aqui, só deixa eu dar uma desbastadinha nela aqui, ó. É bom você sempre dar uma achatadinha na ponta para não encher de risco o teu desenho, né? Então, eu tento aproximar a minha cor suavemente com a cor de lá. Não acarque muito o lápis porque, às vezes, você pode escurecer demais, tá? Entendendo que eu tinha um desenho de duas cordas aqui, mas eu acho que eu cometi um erro aqui, gente, ó. Você vê o que acontece, né? É... É gravando o vídeo... É pau-pique, né? Cantando, dançando, chupando manga, né? Então... Pode ocorrer, né? É... Eu já tinha desenhado uma corda antes aqui, e acabei desenhando duas, ó. Ficou uma em cima da outra. Depois, vamos tentar corrigir isso daí. É difícil corrigir, gente. É um defeito que vai ficar no desenho. Que pena. Então, perceba que agora, passando a lapiseira, aonde eu rabisquei com a caneta, na parte profunda, e ela já não... Ela já não... Ela não pega... Então, é... O que você tem que tomar cuidado, então... É uma dica... Nessa parte aqui, ó. Eu tô usando a parte achatada da lapiseira, que ela vai entrar com uma certa espessura maior. Se eu usar a outra lateral da lapiseira, o que vai acontecer? Eu posso entrar lá no vão e fazer um risco lá, que eu nunca mais vou conseguir apagar. Então, é sempre importante cuidar dessa... Dessa partinha. Dá uma achatadinha na ponta e vai lá, ó. É um processo lento, gente. Processo lento, mas... Pra quem tem paciência, e a gente... A gente não constrói nada da noite pro dia, né? Então, quem tem paciência, eu acho que consegue ter bons resultados aí no desenho. Pra quem não tem paciência de pegar um desenho, assim, dessa dimensão, assim, porque é demorado, gente, ó. Você vai levar aí... De 30 a 40 horas pra fazer um desenho, e você não consegue desenhar um dia todo, então... O ideal é que você use como um hobby, e claro que... Quem vai usar como profissão, de repente, tem que se adaptar a desenhar mais horas normalmente do que quem desenha pro hobby. Eu desenho pro hobby, eu pego aí, em média, duas a três horas por dia, né? Quando eu tô disposto, né? Depende da fase também que a gente tá, né? Eu tenho dias aí que eu cheguei a desenhar até 12 horas seguidas, né? Então... Tudo depende do ânimo, do entusiasmo, né? Então... Mas é obviamente assim que a gente consegue ter resultados melhores quando você tem uma concentração de menos tempo, né? Por exemplo, você... Pegar um desenho e desenhar uma média de duas horas diária nele. Então... Se você pegar e desenhar essa... Você vai ter uma concentração maior nessas duas horas. Passou de duas horas, aí já... Começa a bater um certo cansaço, né? E fica um pouco mais... Mais difícil de... Mais fácil, na verdade, de você cometer alguns erros, né? Aqui, gente, agora eu vou pegar um... Uma graduação mais escura, um 4B, né? Certificando aqui de que minha ponta vai ficar achatada, né? Eu sempre passo suavemente também, aqui, sabe? Para não acarcar, porque pode... Passar para o desenho de baixo, né? Depois, com a borracha, dá para vir dando um retoque nas linhas aqui, pelo menos eu vou mostrar aí mais à frente. Eu só vou dar uma olhada aqui como é que está o vídeo, porque assim, gente, eu sou muito leigo em edição e, na verdade, até nem tão leigo assim, mas eu tenho um computador meio lento para fazer edição de vídeo, então é complicado. Eu prefiro já... Para não me estressar com a edição de vídeo, largar direto lá no YouTube, então... Vai sem edição mesmo, né? Eu tenho que estar cuidando aqui para não ficar muito longo o vídeo, senão, às vezes, o YouTube, ele multa a gente, ele dá uma... Na verdade, a gente não consegue postar, né? Se ele ficar longo demais, né? O máximo é 15, 20 minutos, aí a gente consegue. Então, se der mais do que isso aí eu vou ter que fazer mais um vídeo. Feito isso, agora, bem provável que eu vou ter que fazer outro vídeo. Feito isso, agora, a dica é o seguinte. Você vai ter que vir aqui... Eu estou com a graduação 4B, só que eu vou... Agora eu vou dar uma pesada no lápis aqui para ele realmente ficar escuro. Já tentando puxar o tom dos quadradinhos. Eu vou copiar quadradinho por quadradinho, praticamente, aqui. Eu olho lá... Então, eu vou dar uma aproximada aqui, ó. Eu olho lá e copio aqui, ó. Uma escurecida mais aproximada de lá. Porque aqui, agora, eu tenho a visão de todas as linhas, né? Que eu... Que eu tenho que cuidar para não... Então, você vem com a certa paciência, evitando acertar as linhas brancas, né? E pode pesar um pouquinho o lápis aqui. Claro que não há carga demais, porque você pode quebrar a ponta do teu lápis, né? Ela tem um limite, né? De carga na mão, ali, para... E, com o tempo, você vai pegando o jeito, né? Não é nem tão acarcado e nem tão suave, né? O ponto que você consegue soltar o grafite com... Com... Com esse tom mais escuro, ali, né? E assim vai, gente. Eu vou fazer um segundo vídeo. Já mostrando... Aqui já dá para ter uma noção grande, né? De como que funciona, né? Vou fazer um segundo vídeo mostrando... Depois a... O segundo processo, depois disso aqui. Aqui, vai... Eu vou repetir isso aqui até no final dele, beleza? Daqui a pouco eu volto para fazer um segundo vídeo disso aí, ok?